Vamos de mais um vídeo, então gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou mostrar para vocês como é o meu dia a dia aqui com as rosas do deserto Eu vou aproveitar para estar compartilhando com vocês como é que eu faço a limpeza nelas As minhas plantas tem um monte de erva daninha, tem um monte de coisa e eu vou ter que estar limpando E eu quero compartilhar com vocês como é que eu faço essa limpeza, né? Vocês podem observar que tem muita planta aqui, então, toda suja, já iniciei a limpar Aqui é uma sacola, eu estou retirando os matos Eu estou utilizando aqui, gente, SBP, a base de água, para quê? Esse SBP aqui é porque tem algumas plantas que estão com coxonilha branca, aquelas coxonilhas que dão nas folhas E eu estou passando, aplicando o SBP Só serve se for SBP, a base de água, tá gente? Tem que ter esse nominho aqui, ó, a base de água Se não for a base de água, não adianta vocês utilizar e pode causar alguns danos com as plantas de vocês Eu utilizo esse aqui porque eu já fiz o teste, deu certo, então, eu quero compartilhar com vocês Vocês podem observar que eu coloquei um plástico nessa parte aqui, porque não é moda chuva Também é para ajudar para a chuva não molhar a planta Mas o plástico é para ajudar mais na questão da temperatura Porque aqui está muito frio e isso atrapalha muito o desenvolvimento das plantas E tem algumas plantas que podem apodrecer, principalmente quando é planta pequena Então, eu aproveitei, coloquei esse plástico, essa lateral aqui Vocês podem ver que desse lado é o plástico Desse lado aqui é a parede Então, aqui fica uma temperatura ideal Que as rovas do deserto gostam, olha só Olha lá, ó Já iniciei a limpeza de lá Agora vem essa parte todinha aqui Para mim está limpando, olha aqui, olha o tanto de mato que tem Enfim, vou compartilhar um pouquinho do meu dia a dia para vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu vou iniciar, vou pegar uma planta aqui para vocês verem O que eu estou fazendo Olha a situação, gente Aqui tem várias coisas A erva daninha, que é esse trevo aqui, ó Esse trevo é o pior de todos Por quê? Porque ele coloca essa vagem, essa espécie de semente aqui E aqui tem um monte E ele começa a papocar e passar para as outras plantas Onde tem vaso por perto, vai se espalhando E daí é como se fosse uma contaminação Do nada já está cheio Olha para essa planta como é que está Então, vou iniciar limpando ela aqui Para vocês verem como é o meu dia a dia aqui, tá bom, gente? Vou desculpando qualquer coisa aqui Só quero compartilhar com vocês o meu dia a dia com as ovos do deserto Vou afastar essa aqui Olha só Na hora de retirar É importante você retirar com bastante cuidado Quando ela estiver com muita semente Para ela não começar a papocar E passar novamente, né? Porque senão você tira o pé Você retira assim, ó Tem que tirar completamente Porque se vocês quebrar e ficar essas raízes Ele nasce novamente E se vocês topar na semente aqui, ó Nessas bolinhas Elas começam a papocar e espalhar É... Semente para tudo que é canto É só limpar Olha só É simples Não tem complicação nenhuma Só dá um pouco de trabalho Mas isso é normal, né? Olha só Eu sempre estou limpando essas plantas Mas aqui como Chegou o período chuvoso Aí ela espalha mais rápido Quando você consegue tirar do vaso É... Todas essas pragas que dá, né? Essa... Eva daninha Com raiz Provavelmente ela não acaba voltando mais Mas quando você retira aquela... De uma certa forma Cai alguma semente Ela começa a papocar E... Nasce novamente Aqui, ó Já fiz a limpeza dessa Vou limpar mais outras aqui Mesma coisa isso aqui Olha a situação, gente Olha isso aqui Muita... Eva daninha tem aqui E tem tudo, viu? Se vocês pensarem Tem aqui Não esqueça de deixar o joinha aí Olha só Ó Mais uma que está totalmente limpa Aqui, ó Essas plantas Recentemente Tem algumas aqui Que eu fiz poda Eu tenho um... Essa matrizeira aqui, ó Essa planta aqui É a minha CS Osadia Essa foto que vai aparecer aí É uma planta A partir da semente Foi a primeira flor Preta que eu tive Foi ela E a CS Pretinha A CS Pretinha está mais lá na frente Olha só Lá... Essa daqui Grande Tem um caldo que se norma aqui, ó É a CS Karol Foi... Aliás, a CS Karol não Branca de neve Que eu... Dei o nome Porque a Karol está assistindo um desenho Eu... Vi a bonequinha E acabei Batizando a planta Com o nome Branca de neve Olha a situação aqui Muita praga, né? Muita mata, aliás E até no mato Da coxonilha branca, ó É a que pega na planta E vai só aumentando A família das pragas A junta mato Junta praga Olha só Aí, quando eu termino de limpar o vaso Eu verifico por baixo das folhas Se não tem praga Aqui, ó Eu verifico se não tem praga Se tiver tudo ao que Tiver tudo certinho Já afasto Se tivesse alguma espécie de praga Eu pegava E aplicava o SBP Mas como não tem Então vamos fazer a limpeza em outra planta Aqui Vocês podem ver que aqui Já é outra espécie de De mato, ó Tá vendo? Então, constantemente Eu tô fazendo limpeza aqui Cansa bastante Dá um trabalhão, né? Cuidar de rosa do deserto Não é só Tá mostrando flores Que nem tem muitos Que mostram no vídeo, né? Tem o trabalho também, gente Então Cansa bastante Tem dia que eu passo a semana Quase toda, né? Eu tiro a semana Quando tem uma foguinha assim Que eu não tô fazendo Outro trabalho Eu tiro a semana Só pra tá cuidando delas É Vendo se não tem praga É Aplicando Seja lá o que for Principalmente na época fria Um período de chuva Que elas Tem algumas Que começam a colocar flores Aí não conseguem Os botões Pegam apodrecimento Se você não verificar Pra tá fazendo um corte Aquele apodrecimento Vai descendo E daí você pode perder a planta, né? Pronto Já limpei mais um aqui Vou verificar, ó Tá tudo ok Essa não tem praga Essas folhas já tá ficando manchadas Isso aqui é normal Isso aqui já é fungo Porque o tempo tá frio Aí acontece isso É normal Vou pegar outra aqui Olha a situação Essa foi um enxerto Que eu fiz recentemente Olha como é que tá aqui Vocês podem ver Que tem até a marca Da cola ainda aqui, gente Né? Olha só Mas Aqui é outra espécie De erva daninha Que chamada Aqui na minha região A gente conhece como Brinantina Brinantina Acho que é Brinantina É uma coisa assim É terrível Coloca um monte de semente Quando chega o inverno Porque mato Aparece, né? Não sei se eu falei O nome do mato certo Aí Vou pegar outra aqui Olha a situação dessa, gente Olha pra isso Essa Ela tem Cochonilha branca Nas folhas Por baixo das folhas Nessa daqui Nessa daqui Eu vou aplicar USBP Mas antes de aplicar USBP Vou Olha agora aqui É um pouco Complicado, gente Então, né? Esse daí O meu dia a dia É esse Quando Eu tenho um tempinho Eu vou fazer limpeza Nas plantas O vídeo de hoje Foi esse pequeno vídeo Só pode compartilhar Com vocês O meu dia a dia Tem gente Perguntar Quando você estiver Fazendo alguma coisa Com as plantas Faz um vídeo E mostra pra gente Então eu peguei Aproveitei hoje Eu digo Eu vou fazer um vídeo Diferente hoje Vou compartilhar com o pessoal Como é que eu faço A limpeza Nas minhas plantas Olha só Olha o tanto de planta Que tem Essa parte todinha Aqui, gente Pra mim tá limpando Já venho Do lado de trás Lá Já limpei Aproximadamente Umas Cinquenta Aqui tem Aproximadamente Ainda falta Umas trinta Ou quarenta Pra tá limpando Então eu vou Encerrar o vídeo Pra não ficar Muito longo Pessoal Se estressam Um pouco Quando o vídeo É longo Mas assim mesmo Mas antes De eu encerrar O vídeo Vou tirar Um mato Aqui pra vocês Verem Olha a situação Aqui, gente Olha o tanto De semente Que tem aqui Se essa semente Começar a papocar A misericórdia Só Jesus Na causa Porque A contaminação É grande E pra encerrar Eu vou mostrar Pra vocês Como é que eu Aplico SBP Olha só Vocês tem que agitar Porque Pro líquido Ele misturar Bastante Vou retirar Um mato Aqui Verifica Se saiu As raízes Todinha Pra não Nascer Novamente Olha só Depois que você Vê que tá limpo Aí vem aquela parte Que tem Cochonilha Branca Aqui Só chegar E aplicar O SBP Toda parte Que tem Aplica Nas folhas Não se preocupe Não aplique O SBP Pela parte Da manhã Quando Se aí Na sua região Tiver o sol quente Vocês invita Aplicando O SBP Pela manhã Fica em contato Com o sol Pode queimar As folhas Ou pode pegar Até um Algo mais grave Com sua flanta Então Pronto Essa aqui Tá limpa Enfim O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um vídeo simples Porém Queria compartilhar Com vocês Como é o meu Dia a dia Que eu tiro Só pra estar Cuidando Das rodas do deserto Aquele abraço Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo E lembrando Deixa o joinha Todos os vídeos Que eu for baixando No canal Que chegar Em mil likes Mil joinha Aí eu utilizo Os comentários Que tiver nesse vídeo Pra tá fazendo Brincadeira Eu pego os comentários E dia de domingo Eu vou fazer uma live E sortear 20 sementes Todo domingo Eu vou fazer uma live E estar sorteando 20 sementes A partir das 18 horas Eu entro ao vivo E conto com vocês Até o próximo domingo Pra gente Brincar novamente E vamos ver Quem vai ser O sortudo A sortuda Que vai ganhar As 20 sementes E eu vou fazer um vídeo E eu vou fazer um vídeo E eu vou fazer um vídeo Música